No vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a fazer uma variação do bom e velho filé de frango que você tá acostumado a comer grelhadinho só, com nata, com cogumelo e umas paradinhas que eu já vou mostrar pra vocês. Vambora, vamos cozinhar! Essa receita é bem simples, como de costume, né? A gente só traz receita simples, descomplicada. Eu começo já deixando uma cebola, metade de uma cebola picadinha. Sem segredo nenhum, a gente vai fazer os cubinhos. Bruno Asa, fiz os cubinhos aqui, pode pôr do ladinho aqui da tábua. E aí, eu tenho o filé de frango aqui. Quando a gente compra o filé de frango no mercado, ele normalmente vai vir assim. E dessa forma, dá pra fazer também. Só que, ele fica bem alto. Então assim, por uma questão de economia, quando você for fazer pra sua família, eu divido isso daqui em dois filés. E aí não tem segredo nenhum, né? A gente passa a faca aqui, ó. Só abrir o frango dessa maneira aqui, ó. Então a gente tem os dois filés e ainda assim, eles têm uma altura boa pra manter a suculência. Então, eu acredito que dois pra cada peitinho desse daqui, pra cada lado do peito, funciona muito bem. Dividir os filés aqui, já posso aquecer a minha panela. Enquanto a panela aquece, eu vou temperar o filé de frango com sal, pimenta primeiro, e o salzinho. Gente, panela bem quente, pra não perder temperatura, pro frango criar uma boa crosta, azeite pra dentro da panela. E aí, pode colocar o filé de frango. Dica importante, além da panela tá bem quente, quando você colocar o frango aqui, não mexe. Deixa desenvolver a crostinha, a gente vira ele depois e eu já mostro pra vocês como dar sequência na receita. Ah, Léo, fui fazer em casa, joguei três filés de frango lá, começou a sair líquido, não deu a crostinha. Por quê? Eu tô usando uma panela de ferro fundido, ela segura bastante o calor. Caso você não tenha uma panela dessa aí, além de esquentar muito bem a sua panela, coloca menos filé. Então, vai baixar menos a temperatura da sua panela, e aí você vai conseguir esse resultado aqui, uma crostinha bem gostosa. Ah, e claro, o frango em temperatura ambiente. Então, se ele tava na geladeira, tira uma meia horinha antes, fica legal, é sucesso. Depois de selar o frango, vou abaixar meu fogo aqui, e aí vou tirar os filés, vou apoiar eles aqui, ó. Esse tá falando, nossa, Léo, que sem graça, cara, eu tempero meu frango com muito mais coisa. Calma, agora a gente vai dar sequência na receita. Vou jogar a cebola aqui pra dentro da panela, vou colocar mais um pouquinho de azeite, e aí eu vou mexer isso daqui. Joguei a cebola ali, abaixa o fogo pra você não perder isso daí. Vou amassar dois dentões de alho, não vou picar, e vou colocar aqui dentro. Pode misturar. A cebola já começa a mudar de cor, ela vai dar uma caramelizada, vai trazer um sabor diferente, vai ficar gostoso. E aí a gente dá sequência com os cogumelos. Eu tenho cogumelo porto belo. Léo, na minha cidade não tem, eu só acho Paris, só acho, sei lá, shiitake, shimeji, o que você tiver, você vai colocar nesse preparo aqui. Mas coloque, fica muito gostoso, e realmente eleva o nível da receita, fica maravilhoso. Eu vou picar em lâminas. Não precisa tirar muito certinho não, tá? E eu não gosto também de tirar as lâminas muito finas. Cogumelo pra dentro. Pode misturar. Aqui eu já coloco um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. Junto da panela, um pouquinho de tomilho, pode despedaçar na mão mesmo, tira os galhos maiores, pode colocar aqui. Cogumelo e tomilho, casamento perfeito. É igual tomate manjericão, é muito bom. Agora eu tenho tomate seco. Cara, isso daqui faz um, sei lá, um ano que eu não como tomate seco em algum preparo, mas isso daqui é gostoso. Bem usado é gostoso. Vou tirar umas lâminas aqui, ó. E aí, pra dentro da panela. Cogumelo tostou, já tem essa mistura super linda, aromática, bem saborosa. Já tem muito sabor aqui. A cebola desenvolve um saborzão gostoso. Agora, eu tenho nata. Se você tiver creme de leite fresco, pode ser também? Pode ser também. Natinha pra dentro. Eu comprei nata porque, além dela ser mais barata, o que muda o creme de leite fresco pra nata é percentual de gordura. Nesse caso aqui, cai muito bem, fica muito gostoso. Ou seja, escolhe aí e vai embora. Os dois vão dar certo. Claro, só não pode ser o de caixinha porque ele não aguenta a temperatura e aí vai dar ruim. Um bom punhado de espinafre. Frango, espinafre, nata. Delicioso. Põe pra dentro. Espinafre murchou, volta o filé de frango aqui pra dentro. Acomoda eles aqui, ó. Óbvio que o líquido que saiu do frango, você vai despejar aqui dentro. Agora, abaixa o fogo, 4 minutinhos, já vai terminar o cozimento do filé de frango. Receita tá pronta. Gente, 4 minutinhos depois, apaguei o fogo. Olha essas borbulinhas, cara. Coisa mais linda do mundo. Agora, como que você serve isso? Assim, ó. Tem uma panelona, coloca no meio da mesa da sua família. Arrozinho branco, uma massinha. Isso daqui já tem bastante gordura por conta da nata, do creme de leite. Então não precisa de muito mais além disso daqui. Uma salada bem gostosa. Enfim, aí você usa a sua imaginação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você assistiu aqui, comenta qual que é a sua receita preferida com frango. A gente se vê na próxima. Valeu!